e aí galera beleza o vídeo hoje aqui como vocês estão vendo é do moto g9 power a gente vai dar uma olhadinha nesse aparelho hoje em dia ele tá em torno de 1.300 1250 mil quatrocentos reais eu acho que hoje em dia ele tá valendo a pena se você quiser comprar esse aparelho já vou deixar o link na descrição desse vídeo vamos por que interessa tela 6.8 o aparelho é bem grande um blocozinho aqui com quatro né ó ó ele é o plástico detalhezinho aqui de lado leitor digital aqui atrás vou deixar aqui ligando tá ligando deixa ele ligando aqui vou dar uma olhadinha que vem na caixa né tirando esse aqui vem um carregador de ó o 20 aqui ó carregador de 20 watts cabo tipo a para tipo c sim vem jogado assim mesmo fonezinho de ouvido e esse fone de ouvido aqui é é o basicão eu não tinha visto nem esse fone de ouvido aqui ainda na motorola porque eles mandam mais aquele fonezinho entra né ó esse fonezinho que é porque os motores da motorola eles mais básico vem tudo jogado não tinha fiscal aqui chavinha pra emoção sim vamos dar uma olhadinha na gaveta né e guia rápidos que é o guia rápido e manuais certo voltando aqui pra bagunça vamos dar uma olhadinha aqui na gaveta vamos remover que essa película para ligado vamos dar uma olhadinha aqui na gaveta do chip moto g9 ó gaveta híbrida certo gavetinha que é híbrida um chip um cartão ou dois chips sem cartão vou deixar aqui de lado essa caixinha e vamos para um aplicativo aqui 64 sistema motor g9 power 4g de memória ram 128g de memória interna a memória tá boa a memória ram também tá bom processador processador que os net drago meia meia dois passador intermediário né octa cor ó a tela 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 e ps que o psl cd hd plus 720 hd certo é adreno 610 a bateria que é o ponto forte desse aparelho aqui ó 6 mil milhão de bateria é uma bateria ótima não é boa não é ótima é uma ótima bateria 6 mil de bateria porém ele é bem comprido esse aparelho para quem gosta de aparelho pequeno aqui não é bom não mas pra jogar ele é muito bom né tela grande e bateria gigante né vamos nós o android aqui vai ser o android 11 né porque os androides aqui são bem atualizados vamos dar uma olhadinha aqui ó desse lado a gente tem o botão ligue desliga ó que ele também tem um detalhezinho da traseira botão de volume é liso parte de cima a entrada exemplo a fone de ouvido microfone desse outro lado aqui ó gavetinha pro chip esse botão aqui é para chamar o google assistente ó ficou aqui ó certo eu nem sei para que a galera usa esse botão eu particularmente por mim não deveria nem existir nada a ver parte de baixo aqui a gente tem um microfone entradas em tipo c saída de som mais nada né na parte de trás aqui a gente tem as três câmeras o leitor digital né e a logo da motorola ponto negativo que eu acho esse moto g9 power tem duas câmeras tem um bloco de três tem duas câmeras enquanto o moto g8 power tinha quatro câmeras e as quatro câmeras você conseguir usar aqui não você tem a câmera de 64 megapixos tem uma câmera macro e tem uma câmera para o modo de desfoque você usa a principal e a macro não tem câmera ultra-wide se você vier do 8 o pau é você vai perder duas câmeras no 8 pau é você tem uma principal uma macro uma outra wide e onde zoom você consegue usar quatro câmeras no 8 pau enquanto aqui você só consegue usar duas duas câmeras uma promo de desfoque e um flash led não tem câmera ultra-wide não sei porquê essa escolha da motorola não sei pra que câmera para o modo de desfoque não sei se o sistema pode fazer isso mas vai entender né e na parte frontal uma câmera a gente vai dar uma olhadinha aqui na questão das câmeras câmera principal como eu falei câmera macro pronto acabou com suas câmeras não tem mais opções e temos a câmera frontal aqui ó tá vendo aí câmera frontal ó resolução da câmera traseira 64 megapixos resolução da câmera frontal 16 megapixos o máximo que 16 o máximo aqui é 64 beleza que foi o teste em questão de câmeras é um aparelho bom mano rápido bateria boa tela grande né tela do aparelho é grande a bateria boa motorola porém motorola picou em não trazer uma câmera ultra-wide porque e eu acho que não teria gastado tanto colocar uma câmera ultra-wide né e aí você tem a opção aqui modo retrato né pra usar essa terceira câmera né o modo de desfoque né porque desfocou lá atrás pra fazer o modo de só mas isso aqui é ilusão mano o sistema por si já faz essa câmera aqui mesmo é só para para quem gosta de um aparelho com bateria grande aqui moto genopower e atualmente um preço bom quando foi lançado não valeu a pena hoje em dia em torno de mil e 300 reais eu acho que é uma boa pedida só que deixa a desejar questão do processador a gente tá falando processador 662 né é o intermediário intermediário enquanto tem um monte de aparelho usando a linha 700 aqui ainda tá na linha 6 mas pelo preço vale a pena comprar porque você tem uma bateria gigante né 6.000 e uma tela grande mano 6.8 é um aparelho muito grande bom pra quem gosta de aparelho grande esse aqui é bem grande mesmo na mão eu particularmente não gosto mano eu preferi um aparelho com muita bateria e compacto mas não tem onde colocar a bateria né mas é isso aí deixa o like se inscreve tão junto e até o próximo vídeo valeu